Quebra esse gelo, quebra os teus medos pra que consiga me aproximar Querida, só há uma vida, e até lá tu sinta-me a não terminar E tem veneno, tua energia tem uma essência Que vicinha basta só estar lá do dedo Querida, só há uma vida, e até lá tu sinta-me a não Não, 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 não Let me come in with you, fill me along my control Oh, 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 oh You're the one that I think about always About always Thank you, Mr. F.E.A. 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 Ah, só para ressalvar Serão alguns covers e originais no meio Então, People Quiz Que música é essa? A CIDADE NO BRASIL 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 Pode cantar em silêncio também, não faz mal Muita língua e tal Muita raça Muita raça, mãe, vai lhe bem mais Não vale quem mata, muita raça Muita raça Nosso lindo caso de amor Começou a crescer de fuga Um desejo que logo nasceu Uma força que o destino de dor Comeguei Nosso lindo caso de amor Começou a crescer de fuga Um desejo que logo nasceu Uma força que o destino de dor Comeguei Logamente apaixonado Vem tanta tenor Entre nós dois Que não existe um lugar E mesmo um ponto final Que marque o presente final A mais linda história de amor Que alimenta a minha vida Um, 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 um Que há pouco a gente se amou Tanto assim que hoje eu não sei Estrenguei no tamanho do amor Que a felicidade nos dá Ao teu lado eu entendo o prazer De sentir o teu corpo no meio Tu e eu, tu e eu Ao tocar na sua boca O nosso caso de amor Nasceu no monte especial Vivendo a louca paixão e a vida nos brindar E aí o remix Eu sou bem melhor sozinha, sabe? Mas talvez sem um cantinho que cabe um pouco Quase nada, eu não sou a desfazer sala então Baila do princípio, três, dois, um e meio Gosto tanto de você, mas isso tudo me dá Fui na barriga demais, longe de casa e dos mergos Só tem você minha paz, mas eu não sei confiar Quem tem ninguém, até sei que você me ganha bem Sei que tu quer me ganhar meu bem Sei que eu também não sou de no one Tu sou me ganhar no olhar Cheio de amar, tu ainda canta bem Sei que sempre que eu chamo, você vem Sei que sempre que eu perito tem Pra me dar uma botana amanhã Oh yeah Também te pade, me beija com a boca da telanga Escrevi mais um suco e te tambão Toda vez e pra mim quero mais um Eu não sou qualquer uma Sabia E cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala, então tenta Meio um cantinho, cabe um pouco, quase nada Eu não sou de fazer sala, então tenta Agora uma minha Tô no meu jato privado Sozinho no meu jato privado Bem rápido no meu jato privado No meu jato privado Tô no meu jato privado Sozinho no meu jato privado Bem rápido no meu jato privado Sem felix Tô no jet, set, set, com uma beri, pop Com umas pop off girls e com zed e nedi nedi Universo soldown que recebe então são samurai jack Going back onde nunca esteve e hoje acordo Esse Freddy Krueger Tempo muda as prioridades de lugar então a malta vive leve Sendo brandos, no vibe muito whiskers No universo blanco e verde com sorrisos que revitalizam rugas Esse people sempre julga por só saberem ser people Esse people só te toca onde tu pode encontrar E nesse ritmo cardio corre difícil e ativo senile Nuvem são sempre um bom lugar Se está isolado Hermeticamente brisado Pacificamente pseudo lavado Com um jango de lado e um bom adocicado Retorno a esse mês daqui um bocado Tô no meu jato privado Sozinho no meu jato privado Me rap no meu jato privado No meu jato privado Tô no meu jato privado Sozinho no meu jato privado Me rap no meu jato privado Sem feeling set in Yeah Por vezes penso que essa vida quer mais Do que eu tenho E de tudo que ela própria traz E todo mundo sabe bem o que faz Com seu próprio desenho E as cores dos seus próprios ideais Então eu faço dessa viagem Uma partida do Tsubasa Contra os beijos que jogam bitcoins com o corpo Enquanto peço mais um pouco de gênero No copo do chapeleiro louco E dessas cucas no toco no morro do moco Porque o pouco é pouco mas é nosso E esse gozo nesse topo é pelo esforço Eu tenho um estado visível mas não tô desse lado Mas é lado com uma chewinga no meu canto No meu jato Sozinho no meu jato privado Me rap no meu jato privado No meu jato privado Tô no meu jato privado Sozinho no meu jato privado Me rap no meu jato privado Sem feelin', setzinha pra suavizar o coração Essa é a performance ao vivo Estivemos desde as 15 às 6 horas Dançar então é a parte da garganta Essa vai vir bem rápido Esse tá DJ Atrás também não tem ninguém né É um Sirius Severo Assim É isso. 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 É isso.